Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui pra vocês. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E o vídeo de hoje é o passo a passo desses lindos anezinhos, gente. Olha a delicadeza que fica! Super, super delicadinho e muito, muito facinho de fazer. Já tem o passo a passo aqui no canal, onde eu ensino a fazer a bandeirinha no Brasil nesse mesmo modelinho, tá bom? E hoje eu resolvi trazer tudo numa cor só aqui, tá? Porque eu sei que tem muita gente nova chegando e eu vou explicar aí o passo a passo mais atualizado aí pra vocês, tá bom? Então, desde já, se vocês gostarem, já vai deixando seu joinha, se inscreve aqui no canal. Pra você que é novo aqui, sejam todos bem-vindos, espero muito que vocês gostem do nosso conteúdo. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação, porque é vídeo todo dia, tem um passo a passo diferente aqui pra vocês. Eu vou estar deixando todos os links, gente, das minhas redes sociais pra vocês irem lá me seguir. Lembrando que assim que a gente bater 100 mil inscritos aqui no canal, vai rolar um sorteio aí pra vocês. E pra participar do sorteio, gente, vocês têm que seguir as regrinhas. E quais são? Me seguir em todas as redes sociais e interagir, tá bom? Então, é isso, gente. Sem mais delongas, já vamos aos materiais e ao passo a passo aí de hoje. Ó, gente, então, os materiais que vamos precisar pra tá fazendo nosso lindo anelzinho vai ser de pérolas da número 3. Eu vou estar usando nessa corzinha prata. Eu tinha feito nessa corzinha dourada e vou fazer nessa corzinha prata aqui junto com vocês, tá bom? Aqui, também vou precisar de um pedaço de fio de nylon, vou usar essa numeração 030, um pedaço com aproximadamente 80 centímetros. Uma agulha e uma tesoura pra estar me auxiliando e eu vou estar deixando também aí na descrição. Certo? Então, somente esses os materiais. Ó, gente, então, já voltei aqui com o meu fio e a minha agulha. Eu passei por dentro já da minha agulha pra adiantar o processo e não passar com facilidade. Só dar uma mordidinha aqui na ponta, tá? E agora, a gente vai iniciar, vou colocar aqui na minha agulha, quatro pérolas, tá? Todas na número 3, que é o que a gente vai trabalhar. Então, aqui no total, quatro. Ó, gente, voltei aqui. Então, coloquei, ó, as quatro pérolas, igual eu falei pra vocês, certo? E eu vou levar até o final do meu fio. Só esse início que a gente coloca quatro. Então, lá na outra pontinha do meu fio, aqui a gente vai estar amarrando, tá? Não tem segredo, ó. Então, dou o meu primeiro nozinho simples. E agora aqui, eu vou dar o meu segundo. Tá? Aqui eu só vou dar dois nozinhos mesmo pra não ficar um nozinho muito grosseiro. Aperto bem. Aí, eu vou vir agora com a minha agulha, com o meu fio. E daí, eu vou tentar esconder esse nozinho, tá? Pra não ficar com acabamento feio, ó. Meu nozinho aqui tá de um lado. Aí, eu entro por dentro da próxima pérola, do lado, onde está o nó. Ó, é muito pequeno, até ruim de pegar. Tá vendo? Então, eu entro por dentro dessa próxima aqui, ó. Do ladinho mesmo. E daí, eu vou dar uma puxadinha assim, de leve, ó. E aqui, ó, faço isso daqui, ó. Pra nós tentar esconder aqui dentro. Se você não conseguir, não tem problema, gente. Porque como a aberturinha da pérola, ela é muito pequenininha, fica difícil mesmo esconder. Mas não tem perigo de aparecer o nó, não. Não, não vai ficar feio, não. Agora, eu corto essa pontinha. E agora, aqui, pra gente dar continuidade, eu vou andar por dentro de mais uma pérola à frente, tá? Eu vou andar por dentro aqui de duas à frente. Pra não atrapalhar. Ponto aí do nozinho, tá bom? Então, ó, entro por dentro de duas. E agora, aqui, a gente vai sempre trabalhar de duas em duas, tá bom? Então, agora, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar, ó, ficou tipo um quadradinho, tá vendo? Deixa eu só tirar essa pontinha aqui, tá me incomodando. Ó, vou colocar mais duas aqui agora, da número três. Meu fio está saindo de um lado, ó. Então, meu fio tá saindo aqui, ó, do meu lado direito. E eu vou voltar por trás aqui, ó, dessas duas aqui, ó, tá? Então, tá saindo de um lado, do outro lado eu vou fazer isso daqui, ó. Vou entrar com a minha agulha por dentro da onde o meu fio está saindo, ó. Por dentro aqui, dessas duas, tá? Aí, eu vou puxar pra que essas duas pérolas venham a sentar, dessa forma. Agora, aqui, da onde o meu fio está saindo, eu vou subir até sair por dentro dessas duas pérolas acima aqui novamente, tá? Então, aqui, novamente, eu vou entrar por dentro. Só subir sem colocar pérola nenhuma, eu entro por dentro dessas duas acima. Certo? Ficando assim, ó, vou virar desse lado que fica mais fácil pra mim. Ficando assim, dessa forma. E agora, aqui, novamente, eu vou colocar mais duas pérolas. Ó, coloquei mais duas. E aqui, a mesma coisa. Aí, eu vou tá saindo aqui de um lado. E eu volto por trás do lado da onde está saindo o meu fio, ó. Por trás dessas duas pérolas aqui de novo. Vou puxar pra mim assentar. Ó, vou assentando aqui, ó. Essas duas pérolas ficando assim, um quadradinho. Então, a nossa carreirinha, ela já tem uma, duas, três, quatro. Tá? Então, já temos quatro carreirinhas. Então, vou fazer até dar seis. Então, aqui, novamente, sem colocar pérola nenhuma. Subo por dentro dessas duas lá da ponta. E já vou puxar. Sempre puxando bem o fio. Então, virei pra esse lado. E agora, aqui, novamente, eu vou colocar mais duas. Ó, então, eu coloquei mais duas. Tá saindo de um lado e eu vou voltar por trás aí com a minha agulha, ó. Tá saindo desse lado, ó. Por dentro dessas duas do topo. E eu volto aqui, novamente, por trás. Ó, ficando assim. Aí, eu vou puxar aqui. E daí, ó, formamos a quinta carreirinha. Vou entrar por dentro dessas duas que eu acabei de colocar, ó. Sem colocar pérola nenhuma, ó. Já temos uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar pra esse lado. E aqui, por último, novamente, eu vou colocar mais duas. Mais duas pérolas. A número três. Tá saindo de um lado e eu volto por trás da onde o meu fio está saindo por dentro aqui dessas duas aqui do topo. Bem tranquilo de fazer, gente. Não tem segredo, ó. Tá vendo? Vou puxar assentando essas duas pérolas. Ó, assentou e vai ficando assim, ó. Ficou assim, ó. Ó, então, a gente conta de parzinho, ó. Deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis parzinhos. Da onde está saindo aqui o meu fio? Eu vou entrar por dentro dessas duas que a gente acabou de colocar. Tá? Então, aqui, eu só em colocar pérola nenhuma, eu entro por dentro dessas duas. Entrei, daí eu vou virar, gente, porque a gente vai trabalhar com essa carreirinha assim, deitada, tá vendo, ó? Então, agora, o meu fio pode ver que tá saindo aqui, ó. Por dentro dessa primeira aqui do meu lado direito. Aqui, novamente, a gente sempre vai trabalhar de parzinho. Agora, aqui, eu vou estar colocando duas pérolas novamente. Ó, então, eu coloquei mais duas pérolas, certo? Meu fio está saindo aqui de um lado. Ó, meu fio tá saindo aqui de um lado. Aí, eu vou entrar por dentro aqui, ó. Então, do lado onde aqui, ó, meu fio tá saindo aqui desse lado. Essa próxima aqui, ó, do ladinho, eu vou entrar por dentro dela. Então, eu coloquei mais duas pérolas no meu fio. E vou entrar por dentro somente essa próxima aqui, ó, descendo com a minha agulha, tá? Ó, tá meio apertadinha, a gente abre aqui um espaço. Ó, tá vendo? Então, eu vou descer somente por dentro de uma. E vou puxar assentando aqui, ó, essas duas pérolas que a gente acabou de colocar. Ó, vai ficando assim, ó, tipo um quadradinho, tá vendo? Agora aqui, minha gente, sem colocar pérola nenhuma, eu vou vir aqui do ladinho, ó, com a minha agulha aqui novamente. Sem, agora aqui é sem colocar pérola nenhuma. É, na hora de subir a gente não coloca pérola nenhuma, a gente só coloca na hora que desce, tá? Então, sempre trabalhando de parzinho também. Então, do lado, de onde está o meu fio aqui do ladinho, eu vou subir por dentro de mais uma pérola, ó. Tá apertadinha aqui? Uma aberturinha? Mas a gente consegue. Ó, então, tá saindo aqui desse lado, ó. E eu só estou subindo agora, ó, do outro lado com a minha agulha. Espero que dê pra vocês entenderem. Ó, e vai ficando assim. Agora aqui, novamente, eu vou colocar, ó, parzinho, tá? Vou colocar mais duas pérolas. Novamente, desço por dentro de uma. Coloquei duas. E aqui, eu vou descer somente por dentro de uma. Que é aqui do lado, ó. Então, tá saindo desse ladinho aqui, lado direito, ó. Então, descer outro lado, eu vou descer por dentro somente uma. Tá, ó. Ó. Só pra vocês verem. Desço aqui do ladinho, por dentro somente uma. Vou puxar. E assentar essas duas pérolas aqui. Gente, não tem problema. Aqui, ó, sempre, a cada parzinho vai ficar aberto essa aberturinha. A gente só vai fechar no final, tá bom? E agora aqui, eu vou subir por dentro somente uma. Sem colocar pérola nenhuma, a gente vai subir aqui agora. Tá, ó. Então, aqui do ladinho, eu subo por dentro de uma. Pra gente finalizar esse lado, eu vou estar colocando mais duas pérolas. Certo? Coloquei mais duas e vou entrar agora por dentro dessa última pérola aqui, ó. Então, tá saindo de um lado. Eu vou entrar por dentro dessa última aqui, ó, da lateral. E eu vou puxar. Assentando essas duas pérolas. E daí, vai ficando assim, gente. A gente vai fazer, ó, lembrando que aqui a gente tinha feito seis carreirinhas. E agora, a gente tá trabalhando deitadinha. E aqui, também, a gente vai fazer seis carreirinhas. Então, até aqui temos uma, duas e três. Precisamos fazer mais três. Vai interar seis. Eu vou virar agora pra esse lado, tá? Então, agora o meu fio tá saindo aqui para o lado direito. E eu vou fazer o quê? Sem colocar pérola nenhuma, eu vou entrar por dentro de somente uma, ó. Essa última aqui, ó. Então, tá saindo por dentro dessa segunda aqui de baixo. Eu vou subir com a minha agulha por dentro dessa daqui do topo. Tá bom? Ó, só subir. E ficando assim, dessa forma. Agora, a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente vai repetir tudo aqui novamente. Então, vamos fazer só essa carreirinha com vocês e já adiantar, tá bom? Então, aqui de duas em duas. Eu vou colocar mais duas pérolas da número três. Aqui eu vou descer por dentro de uma. Tá, ó. Então, tá saindo aqui de um lado? Ó, tá saindo desse lado a minha linha? Então, essa próxima aqui do lado, eu desço por dentro dela, ó. Vou puxar a minha agulha e assentar, então, ó. Ficando assim, ó. Tipo um quadradinho, tá? Agora, tá saindo aqui de um lado. Eu vou subir, ó. Na próxima aqui do ladinho, eu vou subir por dentro de uma. Sem colocar pérola nenhuma, a gente sobe. Tá? Agora, aqui de novo, eu vou estar colocando mais duas pérolas. Ó, coloquei mais duas pérolas. E daí, aqui eu vou descer, tá saindo aqui por dentro. Deixa eu só virar aqui pra ficar mais fácil. Ó, então, tá saindo por dentro dessa daqui e eu desço por dentro dessa daqui do ladinho, tá? Ó. Coloquei duas e desço por dentro de uma. Agora, aqui sem colocar nenhuma, a gente vai subir por dentro de uma também, ó. Então, agora aqui do ladinho aqui, ó. Eu subo por dentro da D1. Ó. Certo? Vou puxar, sempre puxando bem a linha. E pra gente finalizar, eu vou colocar mais duas pérolas. Ó. Mais duas. Aqui nessa beiradinha. A gente finaliza mais uma carreirinha. Tá saindo aqui desse lado, eu vou descer com a minha agulha por dentro aqui, ó. Dessa última aqui da lateral. Vou puxar e assentar aqui essas duas, tá? Ó, o jeito aqui pra ela ficar bem assentadinha. Ó, vou virar pra esse lado direito, tá? O meu fio agora tá aqui do meu lado direito. E agora aqui pra gente dar continuidade, eu vou tá saindo por dentro dessa segunda aqui. Eu subo por dentro, ó, de uma, que é essa daqui lá de cima. Essa primeirinha aqui do topo. Subo por dentro dela. E agora aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Repetindo sempre o mesmo processo. Então, até aqui temos uma, duas, três, quatro carreirinhas. Então, eu preciso fazer até dar seis. Então, eu vou fazer mais duas, aí eu volto aqui junto com vocês. Lembrando que o processo é sempre o mesmo. Não pegou ainda? Volta um pouquinho o jeito, volta um pouquinho o vídeo, tá? Pra fazer assim, ó, igual eu fiz essas duas aqui. Agora aqui eu vou fazer em off, porque o processo é sempre igual. Ó, gente, eu voltei aqui e já finalizei, então, a sexta carreirinha, tá? Então, você contando assim, ó, de baixo para cima, vai dar uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Se você virar aqui, você vai contar e vai dar a mesma quantidade. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá bom? Então, ficou assim, ó, já finalizei essa última carreirinha aqui e já saí por dentro dessa daqui no topo, tá? Então, essa primeira aqui do topo, a minha agulha tá saindo por dentro dela. E agora, gente, como a gente já finalizou as seis, então, eu preciso fechar, tá vendo? Que fica aberto aqui, esse espaço vago aqui, ó, fica abertinho. Tá vendo, ó? Ela fica tudo abertinho. Então, aqui a gente não vai mais colocar pérola nenhuma na agulha e eu só vou descer e subir, tá? Então, eu vou descer e subir por dentro somente uma, ó. Então, de onde está saindo aqui o meu fio, eu já desço por dentro, deu uma. Ó, pega aqui do ladinho uma, tá, ó. Sempre puxando bem o fio essa parte, gente. E aqui, ó, tá saindo aqui desse lado. Agora, descer outro lado, opa. Aí, descer outro lado aqui, eu subo por dentro novamente, tá? Então, do ladinho eu subo por dentro, deu uma novamente. Já puxo bem. Aqui do ladinho, desço de novo por dentro, deu uma. E aqui, subo por dentro de uma. Tá saindo de um lado, o outro lado eu subo novamente. E aí, aqui, gente, puxo bem meu fio e já vou sair por dentro, ó. Vou descer por dentro dessa daqui da lateral. E aqui é onde a gente já vai fazer a nossa circunferência, tá? Ó, então, só pra mostrar pra vocês o detalhe da frente, ó. O nosso anel já está pronto, tá? E ficou assim. Olha que bonitinho. E agora, pra fazer a parte da circunferência, eu vou estar colocando as pérolas. Vou colocar uma quantidade que dê pra fazer mais ou menos aí, que dê o tamanho do meu dedo. Lembrando que eu tô tirando a medida do meu dedo, é um anel paraduto. A medida que eu estou tirando é desse dedo, tá? Então, no total, do tamanho total da circunferência aí do meu anel, ele tem que dar aproximadamente sete e meio centímetros, tá? Que é um tamanho bom pra mim. Ó, então, daqui em diante eu já vou adiantar, porque aqui é só colocar as pérolas. Eu vou colocar e medir o total, tem que dar sete e meio. Gente, então, voltei aqui, já coloquei, então, ó, a quantidade de pérolas aí que eu falei pra vocês, tá? Essa quantidade aqui, e daí eu medindo total, ó, então, eu pego aqui, ó, do lado, do outro lado do meu anel, ó, bem aqui nessa pontinha aqui, ó, medindo até aqui, deu, ó, igual eu falei pra vocês, sete e meio centímetros, tá bom? Meu dedo é meio gordinho, gente, então, tem que medir certinho a circunferência do dedo de vocês pra não dar erro. Então, fiz até sete e meio, e agora aqui a gente vai fechar a circunferência aí do nosso anel. Então, de que forma? Então, pode ver que o meu anel, ó, vou virar aqui pra mim, tá? A linha tá saindo aqui do meu lado direito. Lá do outro lado, lá na outra pontinha, ó, a gente tá trabalhando assim, ó, reto, tá? Então, aqui desse outro lado, lá na pontinha, no mesmo lado, eu vou entrar com a minha agulha jogando pra lá, tá, ó, dessa forma aqui. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma somente pérola, uma pérola da número três aqui novamente, tá? E daí, da circunferência, eu vou pular essa última aqui, tá, ó, tá vendo? Essa última, eu vou pular ela e eu vou entrar a partir dessa penúltima, tá, ó? Então, pulo uma e vou entrar, ó, a partir da minha penúltima. Aí, eu vou levar até chegar lá na penúltima do outro lado, ó, tá vendo? Então, deixei aqui, ó, só uma. Agora, do outro lado, eu estou voltando por dentro aí da circunferência, tá, do meu anel, ó. E aí, ela vai ficar assim, ó, com esse acabamento, ó, tem que ficar com esse acabamento aqui na lateral. Aí, igual eu falei pra vocês, eu vou andar com a minha agulha até chegar na outra penúltima pérola da minha circunferência do outro lado. Ó, e só vou andando até chegar lá. Gente, eu sei que eu falo muito, às vezes eu repito várias e várias vezes, mas é meu jeito de ensinar, tá bom? E eu sei também que tem muita gente nova aqui, muita gente idoso, principalmente, gente, e requer um pouco mais de atenção, tá? Então, por isso que eu repito muito, explicando bem certinho o passo a passo pra não ter erro. Ó, tô chegando já. E daí, aqui, ó, igual eu falei pra vocês, lembrando, gente, que toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que, ó, puxar bem nosso fio, tá bom? Certifique-se que tá bem apertadinho. Agora, ó, já tô entrando por dentro dessa penúltima aqui que eu falei pra vocês, ó, da circunferência. Tá, ó? Pode ser ser sala penúltima ou pode ser a segunda, tá? Ó. Então, eu vou entrar aqui, ó, por dentro de somente essa daqui, eu vou deixar essa daqui, ó, tá? Então, essa daqui, ó, da circunferência, essa primeira aqui, ó, eu deixo ela. E daí, ó, pode ver que tá saindo aqui, ó, tá saindo, ó, meu fio tá saindo desse lado esquerdo, tá? Por dentro dessa daqui da base, ó, essa daqui da ponta. Agora, eu vou colocar mais uma pérola e vou entrar do outro lado. Ó, mais uma somente. Ó, tá saindo meu lado esquerdo. Agora, aqui na pontinha, eu vou entrar aqui, ó, nesse outro lado aqui também. Ó, tá vendo? Ó. Eu quero que vocês enxerguem bem pra não ter erro, gente, olha isso. Tá vendo, ó? Tinha colocado mais uma. E aqui, ó, eu vou puxar. Aí, quando eu puxar, ela vai dar esse efeito aqui, ó. É esse efeito que eu quero nas laterais. Agora, aqui, a gente só vai achar um lugarzinho pra gente poder arrematar nosso fio, tá? Então, aqui, eu vou andar por dentro de umas duas pérolas aqui, a frente, ó, da base mesmo. E aqui, eu já vou dar uns dois nozinhos aqui pra gente esconder. Deixa eu puxar com o meu alicate, que às vezes fica difícil. Ó, puxei. Ó, vou dar uma olhadinha pra ver se tá bem apertadinho meu trabalho. Dou uma ajeitadinha, tá vendo, ó? Depois que amarrar já era. Ó, olha as laterais como que ficou. Que gracinha. Aí, aqui mesmo, tá? Na base aqui mesmo, ó. Eu vou estar dando, então, os meus nozinhos. Ó, tá saindo aqui no meio. Vou vir com a minha agulha assim, ó, por debaixo do fio, tá? Ó, passa assim por debaixo, ó. E aqui, ó, eu já vou dar os meus nozinhos. Aqui, eu já vou dar dois aqui de uma vez, pra gente já finalizar. Ó, se vocês quiserem, vocês andam por dentro de mais uma frente e tentam esconder aí o seu nozinho. Tá, ó? Ó. E fica assim, com o acabamento perfeito. Vou vir com a minha tesoura, vou cortar. Minha outra tesourinha que eu tinha, gente, estragou. Tem que comprar outra, porque essa daqui tá bem ferrujada, tá bem feia. E já está prontinho o nosso anel, gente. Olha a gracinha. Vocês viram que não é difícil de fazer, igual eu falei pra vocês. Não pegou jeito, sempre volta o vídeo, tá? Tenta, tenta, até vocês conseguirem, porque não é difícil não, minha gente. Olha isso, que gracinha que ficou. E olha agora no dedo. Olha que charme, que chique que ficou, gente. Olha isso. Legal, gente, que vocês podem usar e abusar da imaginação de vocês. Em relação às cores, eu tinha feito nessa dourada. Aqui também já tem no canal como fazer a bandeirinha, tá? Então, como encaixar as cores certinho aqui pra formar uma bandeira, tá bom? Então, aqui o passo a passo é só relembrando mesmo e fazendo de uma cor só. A única coisa que mudou é que eu fiz de uma cor só. E olha a delicadeza. Que bonitinho que ficou, gente. Usem a busca da imaginação de vocês. Beijos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau.